Vagabundo! E hoje a gente pode dizer que a banda realmente está preparada para gravar esse DVD E vai ser, como você disse, um divisor de águas Porque a gente vai mostrar que Forro Moral é diferente Chegou Forro Moral O novo swing do Brasil O novo swing do Brasil Se inscreva no canal Não vai e vem, me deixa louca Naquela hora beija minha boca Duvido que alguém faça amor Igual você faz comigo Não vai e vem, me deixa louca Naquela hora beija minha boca Duvido que alguém faça amor Igual você faz comigo Alô minha fortaleza Olha o swing Agora chegou Vem com a gente, curtiu nosso primeiro DVD Agradecer a presença mais uma vez em cada um de vocês Obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, obrigado por tudo Vem curtir que agora o Manaus chegou Vai, vamos começar Bora, mãozinha pra esquina, mãozinha Vai, vai, vai A dança dos tremitis, todo mundo vai dançar É só mexer a bondinha Imagina numa roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, 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 tira Tira, tira, tira E aí É só mexer a bondinha do meu corpo se enrosca Vem ver Vou tirar Vai tirando a roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, 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 tira Tira, tira, tira Cada um de vocês que está aqui hoje Tá bom? Que vieram pra curtir o show do Forro Moral Muito obrigado pelo carinho aos fã clubes A todos que estão aqui Obrigado de coração minha gente Obrigado meu Deus Obrigado minha família A todos os amigos que estão aqui Valeu Baleia Muito obrigado pelo carinho Então o primeiro CD eu acho que foi o Porquê Que foi uma música que puxou Que marcou a história do Moral Todo mundo sabia Pô, essa é do Forro Moral, de Fortaleza E tal E eu acho que o segundo CD é Striptease Foram as músicas que marcaram realmente Marcaram e marcam até hoje A história do Forro Moral Aí eu faço assim ó Vagabundo Bota pra descer ladrão Show Vem dançar com a agência Quero ouvir a voz, quero ouvir Mas então beija minha boca e me chama pra dançar A dança louca Essa dança muito louca que agora vou te ensinar E aí velho Um toque de carinho no meio do salão Cuidado para não descer a mão É só abrir a roda E chamar a atenção E veja que essa gente é oficial Vou tirar a calça, eu vou tirar A dança do Striptease vai E é só mexer na bundinha No meu corpo se rosca Vem ver Vai tirando Ué, roupinha Tira Tira A dança do Striptease vai Essa fecha é mãozinha no joelho Mexa a bundinha vai 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 Imaginando a roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira Tira Eu quero ver a energia da galera Sai no chão Sai 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 E fala só o swingão, vai Esse é o swingão do Brasil, semanal Ciné da Calcaia, Fortaleza Vem dançar, vem Então beija minha boca e me chama pra dançar E aí Essa dança muito louca que agora vou te ensinar Vem Um toque de carinho Com medo, só não coisa pra não descer Vai É só abrir a roda E chama na atenção e veja Essa dança é a dança, vai Não tire a calcinha da dança Vem dançar, vai Vamos tirar, tá liberado, vai E é só mexer na bundinha No meu corpo se rosca Vem ver Vamos tirar Vamos tirar, vai E tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tirar, eu vou tirar Dançar nos tributos e todo mundo vai dançar Só moral A mãozinha do joelho é pra rebolar Vem, vem, vem Imagina numa roupinha um pouquinho só pra me mostrar Tira, 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 tira Vamos roubar, lançar Samaral Samaral, show A galera do Fosso, do Chico Mil Balança Primeira gravação, no primeiro DVD Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá gostoso Tá aqui, tá aqui, tá legal Vou beijar na tua boca, gata Você é moral Vou beijar na tua boca Oh, bandinha boa A pegada que tá tomando conta no Brasil Pra fazer a galera balançar Vem com a gente Sucesso, segundo CD Vem Quando ela chega na pista pra dançar A galera vira, vira, vira E a galera vira, vira, vira E tá aqui, tá aqui, tá gostoso Tá aqui, tá aqui, tá legal Vou beijar na tua boca, gata Você é moral Eu vou beijar na tua boca, gata Você é moral E quando ela dança com ela, ninguém pode A gata se garante, é mais como é Quando ela dança com ela, ninguém pode A gata se garante, é mais, é bola Devia ser pecado, alguém dança gostoso assim E no final da festa, eu vou levar você pra mim Vou beijar na tua boca, isso é forro moral Eu vou beijar na tua boca, gata Você é moral Eu vou beijar na tua boca, gata Você é moral Oh, foca agora na safona O swingão do Brasil Me bate na palma da mão Oh, metaleira, show Quando ela chega na pista pra dançar A galera pira, pira, pira A galera pira, pira, pira E tá que tá que tá gostoso Tá que tá que tá legal Eu vou beijar na tua boca, gata Você é moral Eu vou beijar na tua boca, gata Você é moral E quando ela dança com ela, ninguém pode A gata se garante, é mais, é bola Quando ela dança com ela, ninguém pode É mais, é bola Viver esse pecado, alguém dança gostoso assim No final da festa eu vou levar você pra mim Vem, 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 vem Vagabundo, vai Tá que tá que tá gostoso Tá que tá que tá legal Vou beijar na tua boca, gata Você é moral Eu vou beijar na tua boca, gata Você é moral Tá que tá que tá gostoso E tá legal Vou beijar na tua boca, gata Você é moral Tá que tá gostoso E na sangue, isso é moral Show Rambadação, swinga, uma dança nova Oh, Rambadação Vamos fazer mais uma pra galera E diz que você quer me dar Diz que você quer me dar, me dar, me dar amor Vem me abraçar Eu todo dia eu quero teu sabor Fora moral Olha só Tampa que ela vai Vamos fazer mais uma pra galera Rambadação Valeu! Fortaleza, valeu! Para ver! Para ver! Deixa dessa timidez é melhor se entregar Dá pra ver o teu sorriso, tá no teu olhar Que o teu corpo tá queimando de tanto tesão Tá na cara que você tá louca pra me amar Mas tem medo, tem vergonha, não quer se entregar Vem gatinha, será dona do meu coração É só você ligar e dizer o que quer me dar Gatinha, é só chamar e vem me namorar Vem me dar amor, é só você ligar e dizer o que quer me dar Gatinha, é só chamar e vem me namorar Vem me dar amor, e diz que você quer me dar Diz que você quer me dar, me dar, me dar amor E vem correndo me abraçar, me abraça Eu tô doidinho, quero, bora E diz que você quer me dar, me dar amor Diz que você quer me dar, me dar, me dar amor Vem correndo me abraçar Ô, bora, show, isso é moral, vai Bora, dora, 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 dora Tá queimando de tanto tesão Tá na cara que você tá louca pra me amar Mas tem medo, tem vergonha, não quer se entregar Vem gatinha, será a dona do meu coração Meu coração É só você ligar, dizer que quer me dar Todo tempo, amor Gatinha, só chamar e vem me namorar Eu vou, eu vou com vocês, vai É só você ligar, dizer que quer me dar Todo tempo, amor Gatinha, só chamar e vem me namorar Vai! Vem me dar amor E diz que você quer me dar Diz que você quer me dar, me dar, me dar amor Vem correndo me abraçar Eu tô doidinho, vai, eu quero teu calor E diz que você quer me dar Diz que você quer me dar Vem correndo me abraçar Vem me abraçar ou manda ré, show! Vai! Vai! Em cor, moral é show! Pro, moral é show! Em cor lilás, é show! Vem morrer, vai no swingal! Dura a galera da sal! E aí? E mais uma! Vem morrer, vai dançar, gabundo! Isso! Eu quero swingal, vai! Swingal! O swingal, vai! Vamos ver a galera agitar Eu quero mais emoção Mais emoção Mais emoção Nascinho, mãozinha Bateu, bateu, bateu Vou contar, vai Um, dois, um, dois, três, vai Rá, galera, balança de Zé Moral no meu Brasil Opa, tá show Rá, balança calcaia, balança foda Olha aqui, bota pra mexer aí Chama essa menina e dança desse jeito, vai É bem gostoso Dançando desse jeito assim Mexendo desse jeito assim Assim, 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 assim E a medalheira do Moral, show! Show, show! O suegão do Brasil! Fazendo a galera balançar, vai! Vem mexer com a gente, Samonal! Vem numa banda pra mexer E chama essa menina e dança desse jeito É bem gostoso É só o que você te dança Assim, assim, assim E aí? Vem! Vem! Vem mexer com a gente, Samonal! Essa menina e dança desse jeito É bem gostoso Dançando desse jeito Vai! Vai! Eu quero pressão Lá da mão, louco! E bota, bota, vai mexer E chama, chama essa menina e dança, dança desse jeito É bem gostoso Dançando desse jeito Assim, vai! Vem mexer com a gente, Samonal! 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 A galera pede, eu comecei a cantar com o chapéu, eu cantava um chapéuzão de couro, grande, né? Porque eu sou fã do Gavião, né, galera? Muitas outras bandas, Toca do Vale que começou cantando, Vaneirão, então eu botava aquele chapéuzão na cabeça de couro. Esse tamanho aí, cantava, grossão, né? Voz bem grave. E aí eu fui devagarzinho mudando e me identifiquei com esse chapéu. Com esse chapéu branco, da fita preta, esse é o chapéu do Filipão. Se esfregue em mim e faz assim, porde o meu pescoço, vai beijando o meu ouvido, vem me matar de tesão, vai coração, vem aqui me dá um beijo de limpar. E vem me combinar, vem me tocar, apaga o seu artista, o meu corpo que me enquece de prazer. É só você que vai me parar porque é doce o amor. Não vai, vem, me deixa louco, naquela hora beija minha boca. Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo. Não vai, vem, me deixa louca, naquela hora beija minha boca. Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo. Amanhã pelo café, vamos outro jantar, a gente se entrega, não tem hora pra acabar. E vem a sobremesa, aonde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Amanhã pelo café, vamos outro jantar, a gente se entrega e não tem hora pra acabar. E vem a sobremesa, seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Se esfregue-me e faz assim, o monte do pescoço vai beijando o meu ouvido. Vem mimar de tesão, aí coração, virá que me dá um beijo de língua. E vem me dominar, vem me tocar, apaga a chama ardente do meu corpo que me enquece de prazer. É só você que vai me dar a fruta do seu amor. Não vai, vem, me deixa louca, naquela hora beija minha boca. Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo. Não vai, vem, me deixa louca, naquela hora beija minha boca. Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo. Amanhã pelo café, vamos outro jantar, a gente se entrega e não tem hora pra acabar. E vem a sobremesa, seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Amanhã pelo café, vamos outro jantar, a gente se entrega e não tem hora pra acabar. E vem a sobremesa, seja onde for, nós dois na cama rola uma salada de amor. Campeão pelo café, almoçou no jantar A gente se entrega e não tem hora pra acabar E vem a sobremesa, seja onde for Nós dois na cama rolam uma salada de amor Campeão pelo café, almoçou no jantar A gente se entrega e não tem hora pra acabar E vem a sobremesa, seja onde for Nós dois na cama rolam uma salada de amor Ramazão, senhor Brasil, entra só com a gente que isso é moral ao vivo Mais uma Vem, você me faz falta 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 O segundo o quê? Show Irmãs, aqui, Samorau Irmãs, opa Irmãs, água, gelosia, quero ouvir Você me faz falta É difícil acreditar Você me faz falta Como posso aceitar Você me faz falta Onde o povo que durou O segundo acabou Você me faz falta É difícil acreditar Você me faz falta Onde o povo que durou O segundo acabou Eu sinto falta do teu cheiro Tuas mãos no meu cabelo acariciar Eu sinto falta do teu peixe Tô entrando em desespero Dá pra acreditar Se passa um tudo tão ligeiro Como pode estar mexendo com meu coração? Não sei o que tá acontecendo Tá matando, tá doendo Tô sentindo então Que você me faz falta É difícil acreditar Você me faz falta Como posso aceitar Você me faz falta Onde o povo que durou O segundo acabou Você me faz falta É difícil acreditar É difícil acreditar Você me faz falta Como posso aceitar Você me faz falta Onde o povo que durou O segundo acabou E aí vai me abrir É, agora pro amor Estava prevenida Sabia que não tava certo na tua vida Só te amei aquela noite Nada mais Vai, vai É, você não me avisou Que era de brincadeira Eu me entreguei de corpo E alma a noite inteira E agora faz negócio Com meu coração Não, não Você me faz falta É difícil acreditar Você me faz falta Como posso aceitar Você me faz falta Onde o povo que durou O segundo acabou Você me faz falta É difícil acreditar Você me faz falta Como posso aceitar Você me faz falta Onde o povo que durou O segundo acabou Alguém tava mais abajurado no Brasil Eu sinto falta Do teu cheiro Duas mãos no meu cabelo Acariciar Eu sinto falta Do teu beijo Tô entrando em desespero Dá pra acreditar Se passou tudo tão ligeiro O povo pode estar mexendo Com meu coração Não sei o que tá acontecendo Tá batendo, tá doendo Tô sentindo então E você me faz falta É difícil acreditar Você me faz falta Como posso aceitar Você me faz falta Onde o povo que durou O segundo acabou Você me faz falta É difícil acreditar Você me faz falta Como posso aceitar Você me faz falta Onde o povo que durou Um segundo Onde o povo que durou O segundo acabou Só morar Você me faz falta É difícil acreditar Você me faz falta Como posso aceitar Você me faz falta Onde o povo que durou O segundo acabou Vai E você me faz falta Você me faz falta Você me faz falta Tanto fogo que brilhou Obrigado, gente, mais uma vez Obrigado pelo carinho de vocês Vamos embora, Fortaleza Moral, moral Olha, requebra, bumbum Em nome do meu nome Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Em nome do meu nome Olha, requebra, bumbum Vem, vem, vem E todo mundo vai descendo a ladeira Eu quero ver o moral e a mangueira E o cavaco vai fazendo a saideira Carnaval não acaba, guarda-feira Dessa vez eu quero ver Todo mundo mexeu, vai Requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Virou Requebra, bumbum Em nome do meu nome Olha, requebra, bumbum Vem, vem Rambambam A corda do cavaco Pegou-me lá embaixo A corda do cavaco Pegou-me lá embaixo E dessa vez Vamos mexer Vamos mexer Vai, vai Requebra, bumbum Bora, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Oi Olha, requebra, bumbum Vem, vem E quando assim vai Um, dois, três A saideira É Segunda-feira A saideira Vem Segunda-feira Dessa vez Fortaleza A mãozinha no joelho Vai, vai Oh, delícia Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Oh, metaleira Show Vai Requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Vem, requebra, bumbum E aí E todo mundo vai descendo a ladeira Eu quero ver o moral e a mangueira E o cavaco vai fazendo a saideira Carnaval não acaba com a ladeira Dessa vez Eu quero ver você mexer Requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Vai Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Vem, vem, vem Eu sigo rambambam A corda do cavaco Pegou-me lá embaixo A corda do cavaco Pegou-me lá embaixo E dessa vez Vamos mexer Vai Tu, 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 tu Olha, requebra, bumbum Vai Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Vem, vem Eu sigo um, dois, três Vai A saideira É Segunda-feira Vai Vai A saideira Segunda-feira Dessa vez Vamos mexer Vai Tu, 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 tu Vai Oh Bora, requebra, bumbum Bora, requebra, bumbum Bora, requebra Oh, metaleira, show Brava, balança Isso é moral Vem Vem, vem Baixinho Baixinho, baixinho Baixinho, vai Chama aí, baixinho Segura As crianças do Grupo Fidança Vem pra cá Bora ver Vem cá Bora Requebra, bumbum Bora, requebra, bumbum Vai Olha, requebra, bumbum Bora, requebra, bumbum Vai Eu vou contar, eu digo Um, dois, três A saideira Vai Segunda-feira A saideira Segunda-feira Vamos mexer Vamos botar, galera Vai Quero ver Quero ver Bumbum Bexinho Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Olha, requebra, bumbum Oh, metaleira, show Vai Isso é moral O swingão do Brasil E a galera do Grupo Fidança Valeu Uma salva de palmas para as crianças do Grupo Fidança Eu estava até olhando ali A questão do show E eu disse assim Rapaz, esse palco aí pequeno vai Vai dar o que falar Porque assim Eu tenho uma aproximação muito grande com o público É como Eu acho que eu curti muito tempo forró Eu dançava muito Eu vinha, curtia, bebia, brincava, namorava E eu criei Então eu vejo o público como pessoas que estavam ali do meu lado Mesmo quando eu não cantava Então eu trato todo mundo Assim, de forma direta Eu olho nos olhos Eu brinco Então tem fãs que Que vem todo show e trazem um presente pra mim Trazem alguma coisa Pessoas que estão sempre nos shows da banda Então meu público é assim É como se fosse eu trato de uma forma pessoal Pra cada um Eu olho Eu brinco Eu danço Cada um eu olho Então assim É um trabalho bem legal Que a galera recebe dessa maneira E aí vai ser muito bom Alô, Betão Diga aí, meu patrão Tem um cara querendo tomar nosso lugar É o meu O cara quer te tirar no forró moral e quer tirar o filipão da velha É não, é O cara diz que tudo dança nada e eu também não danço nada É um terrorismo, humilde Ele disse que vai tomar tua namorada e a minha vai levar essa mulher tudo pra ele Vamos achar a aula Vamos deixar esse cara pra lá Vamos fazer um show que a galera tá gostando de curtir Bota a mãozinha e bate na palma da mão Deixa esse cara pra lá, Betão Deixa esse cara pra lá Deixa esse cara pra lá, vai Agora quebra, menino Quebra, menina Quebra, menino Vai Agora quebra, menino Quebra, menina Quebra, vai Show Sai do show Sai, sai, sai Provações na moral Falou, Betão, chegou Alô, alô Brasil vai começar o arrastão Chegou o forró moral Nova banda do povão Quando eu mandar Tem que obedecer O que eu falar Você vai ter que fazer Falou, alô Brasil vai começar o arrastão Chegou o forró moral Nova banda do povão E quando eu mandar Tem que obedecer Não é que o bicho não é bonito mesmo Acer Acer E agora quebra, menino Quebra, menina Quebra, menino E agora quebra, menino Quebra, menina Quebra, menino Ou pode ser largado Pode ser juntinho A onda do momento É dançar agarradinho Quando eu mandar Tem que obedecer O que eu falar E você vai ter que fazer Olha que pode ser largado E pode, pode ser juntinho A onda do momento É dançar agarradinho Mas quando eu mandar Tem que obedecer E o que eu falar Você vai ter que fazer Pra mim Pra mim Vai Xandinho Quebra, menino Quebra, menina Quebra, menino Xandinho Quebra, menino Quebra, menino Prazer, sacou! Agora quebra, xandinho Quebra, menina Quebra, menino E agora quebra, xandinho Quebra, menina Quebra, menino Alô, alô Brasil vai começar o arrastão Chega o boi e o moral Nova banda do povão Quando eu mandar Tem que obedecer O que eu falar E você vai ter que fazer Alô, alô, alô Brasil vai começar o arrastão Chega o chego Forró O moral Nova banda do povão E quando eu mandar Tem que obedecer, metão Vai tomar, lançar, vai Vai Mandei Assim Agora quebra, xandinho Quebra, menino Quebra, menina Agora quebra, menino Quebra, menina Quebra, menina Olha que pode ser Largado Pode ser Juninho A onda do moral É dançar Agarradinho Quando eu mandar Tem que obedecer O que eu falar Você vai ter que fazer E pode ser Jogado Pode ser Juninho A onda do momento É dançar Agarradinho Quando eu mandar Tem que obedecer O que eu falar Você vai ter que fazer Pra mim Fazer E agora Quebra, menino Quebra, menina Quebra, menino Quebra, menino Quebra, menina Agora quebra, xandinho Quebra, menina Quebra, xandinho E agora Quebra, menino Quebra, xandinho Tá sempre no show Do Mora Vai ver o participar Do DVD com a gente Vamos embora Tô machucado Tô machucado Tô machucado E o coração doendo E aí Eu tô assim Você não tá nem vendo Tô machucado Tô machucado E o coração doendo Tô machucado Eu tô assim Você não tá nem vendo Tô machucado Tô machucado Tô machucado E o coração doendo Tô machucado Eu tô assim Você não tá nem vendo Tô machucado Tô machucado E o coração doendo Tô machucado Eu tô assim Você não tá nem vendo Você brincou comigo Abusou Deixou ferido O meu pobre coração Eu tava apaixonado Você me deixou Largado Me jogou na solidão Sofrendo Chorando Bebendo Por te amar demais E agora Eu não quero mais saber E agora É você Quem chora Quer pra aprender Tá machucada Tá machucado E o coração doendo Tá machucada Tá machucado E eu não tô nem vendo Tá machucada Tá machucado E o coração doendo Tá machucada Tá machucado E eu não tô nem vendo Tô machucado Tô machucado E o coração doendo Tô machucado Eu tô assim Você não tá nem vendo Você brincou comigo Abusou Deixou ferido O meu pobre coração Eu tava apaixonado Você me deixou Largado Me jogou na solidão Sofrendo Chorando Bebendo Por te amar demais E agora Eu não quero mais saber E agora É você Quem chora Que é pra aprender Tá machucada Tá machucada Tá machucado E o coração doendo Tá machucada Tá machucado E eu não tô nem vendo Tá machucada Tá machucado E o coração doendo Tá machucada Tá machucado E eu não tô nem vendo Que é pra aprender Que o coração foi feito Para amar E é pra aprender Não sou brinquedo pra você brincar Tá machucada Tá machucada e o coração doendo Tá machucada Tá machucada e eu não tô Te vendo Tá machucada Tá machucada e o coração doendo Tá machucada Tá machucada e eu não tô Bora! Opa, da Ju! Ai! Opa, da Ju! Esse é o forro mais finhado do Brasil Esse é para lá e eu não tenho beber Esse é o forro mais finhado do Brasil Esse é o forro mais finhado do Brasil Esse é para lá e eu não quero beber Quando está perto de mim Talvez tenha o doce ou mais doce mel Você me faz pensar que eu estou no céu Quando está perto de mim Meu coração Tá gargalhadas, tá cabalhotas e alegria Passa a bater Inesparada, confundo a noite com o dia Tá gargalhadas, tá cabalhotas e alegria Passa a bater Inesparada, confundo a noite com o dia Perco a noção de tudo Quando estou com você Fico aéreo em outro mundo A todo ano de prazer Deu a bomba, te encheio no meu coração Esfruçado de vez, a solidão Esfruçado de vez, a solidão Deu a bomba, te encheio no meu coração Esfruçado de vez, a solidão Deu a bomba, te encheio no meu coração Esfruçado de vez, já vou vai Vou morrer, vou morrer o meu coração Vai, show! Raço, rica! Isso é moral, apaixona! Eu mexo em um doce, o mais doce mel Ei, sim, você me faz pensar que eu estou no céu Quando está perto de mim Eu mexo em um doce, o mais doce Ei, sim, você me faz pensar que eu estou no céu Quando está perto de mim Vem pra cá, rapaz Meu coração Na gargalha das, da cabalhotas e alegria Passa a bater Vem no esparaná Confundo a noite com o dia Na gargalha das, da cabalhotas e alegria Passa a bater Vem no esparaná Confundo a noite com o dia Perco a noção de tudo Quando estou com você Delícias! Fico aérea em outro mundo Vem! Atordoado de prazer Teu amor bateu em cheio no meu coração Esfruçado de vez a solidão Esfruçado de vez a solidão Teu amor bateu em cheio no meu coração Esfruçado de vez a solidão Vai! Esfruçado de vez, vamos nessa, bora, bora! Fala, amor Fala, amor Show Show Vem, balazaga em sabarão Vem, balazaga em sabarão Oh, balazaga Show Más uma A que se apaixonar Vai! Fala, amor E a mozinha E a mozinha E a bolsinha na palma da mão Vá, vá, vá Aquele nosso amor Ficou na cabeça E aí? Em nome do amor Baby, não me esqueças Oh, vaga, jo! Eu me julguei, quase caí E nesse abismo me feri Porque, baby, você quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor, por quê? Não sei, baby, viver sem você E aí? Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor Baby, não me esqueças Por que você não deixa eu ficar do seu lado? E aí? Por que, por que, por que você me deixa indefesa e jogado? Por que, por que, por que? Eu me julguei, quase caí E nesse abismo me feri Porque, baby, você quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor, por quê? Não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não me esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por quê? Por quê? Por que você me deixa indefeso e jogado? E aí? Por quê? Por quê? Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por quê? Por quê? Por que você me deixa indefeso e jogado? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por quê? Por quê? Por que você me deixa indefeso e jogado? Eu que buscava nos meus sonhos O grande amor que eu queria O grande amor que eu queria Te recriei no pensamento Te amei em minhas fantasias Até que o dia de passar por mim Não acreditei Encontrei quem tanto eu procurava Confesso Confesso sempre Esperei esse momento Me belisquei Pensei que ainda sonhava Mas você chegou Meu verdadeiro amor Me belisquei E me liante de mim O adeus animar me Veio surgindo como em sonho Eu esperava Me liante de mim Uma história sem fim A cor perfeita Tudo que eu imaginava E me liante de mim O adeus animar me Veio surgindo como em sonho Eu esperava E em diante de mim, uma história sem fim Acorperfeito com o que eu imaginava Eu que buscava nos meus sonhos O grande amor que eu queria Te recriei no pensamento Te amei em minhas fantasias Até que um dia me passar por mim não acreditei Encontrei quem dá meu procurada Confesso sempre, esperei esse momento Me belisquei, pensei que ainda sonhava Mas você chegou, meu verdadeiro amor E em diante de mim, uma deus anima-me Veio surgindo como em sonho eu esperava E em diante de mim, uma história sem fim Acorperfeito com o que eu imaginava E em diante de mim, uma deus anima-me Veio surgindo como em sonho eu esperava E em diante de mim, uma história sem fim Amor perfeito com o que eu imaginava Vai! Porra moral! É show! Raça é apaixonada O senhor do Brasil falando de amor pra você Porra moral! E na sala! Vem! Vá! Vamo aqui pra quê? Vamo aqui pra quê? Pra quê? Pra conversar no bebê Então vamo bebê Vamo bebê Vamo bebê Vamo bebê Vamo bebê Porra moral Porra moral E aí? Vimos aqui pra quê? Pra quê? Pra conversar o bebê, então vamos beber Vamos beber, vamos beber, vamos beber Somos da turma do M, da folia e do Aue E sai que pra quê? Se o bom é bebê, então vamos beber Vamos beber, vamos beber, vamos beber Ligue o som, aumente o som, bote o forró pra comer Tem cachaça e tem mulher, tem forró, tamo zaí Todo um final de semana a gente se encontra aqui Somos da turma do M, da folia e do Imalo Vamos aqui é pra beber Bebe, 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 enche o talo Vimos aqui pra quê? Pra quê? Pra conversar o bebê, então vamos beber Vamos beber, vamos beber, vamos beber Somos da turma do M, da folia e do Aue E sai que pra quê? Se o bom é bebê, então vamos beber Vamos beber, vamos beber, vamos beber Ligue o som, aumente o som, bote o forró pra comer Ramalazão, swingão do Brasil Vem nessa água, gente, e vamos beber, ladrão Porra moral, porra moral Porra moral E aí? Vamo aqui pra quê? Pra quê? Pra conversar o bebê, vamos beber Vamo beber, vamo beber, vamo beber Somos da turma do M, da folia e do Aue E sai que pra quê? Se o bom é bebê, então vamo beber Vamo beber, vamo beber, vamo beber Ligue o som, aumente o som, bote o forró pra comer Tem cachaça e tem mulher Vem porró, tamo sai Todo um final de semana A gente se encontra aqui Somos da turma do M, da píndia e do Ibalo Vamo aqui é pra beber Bebê, 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 encheu o talo Vamo aqui pra quê? Pra quê? Pra conversar o bebê, vamo beber Vamo beber, vamo beber, vamo beber Somos da turma do M, da folia e do Aue E sai que pra quê? Se o bom é bebê, então vamo beber Vamo beber, vamo beber, vamo beber Ligue o som, aumente o som, bote o forró pra comer Vamo aqui pra conversar o bebê Vamo beber, minha fortaleza, isso é moral Forró moral Olha o bebê, bebê Forró moral Valeu, gente, valeu Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai Valeu a todos vocês Obrigado pelo carinho Foi um prazer estarmos aqui hoje Gravando o primeiro TV original do Moral Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Valeu Graças a tua paciência, a cooperação Beleza Foi bom demais estar aqui pra gente com a gente Obrigado por todo o carinho, todo o carinho, toda a paciência Beleza Graças a minha equipe, meus músculos, bateria Rodbala Pega o sol, Genesi E Muri, soca Romero, mestre, o macho Riungo, nos teclados Metalera Márcio no trombone, Rai Costa, trompete Jairo no sax Marcílio, estrix na guitarra Augustinho, coca-cola na safona Agradeço a todos vocês Meu corpo de baile Obrigado pelo carinho Valeu, gente, Beto Famiane, valeu, equipe, produção Obrigado, gente, obrigado, Fortaleza Obrigado, calcanha Foi bom demais estar aqui com vocês hoje Obrigado pelo carinho Valeu Fim com Deus A gente se vê no segundo DVD Valeu Valeu Tchau Obrigado, meu Deus Valeu, Genesi Valeu, Genesi Obrigado Obrigado Foi, gostei? Obrigado 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 Continu o reggae Puxando o reggae Puxando o reggae Puxando o reggae Vai Vai Obrigado 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 Pai na palma da mão pra me ver Pai na palma da mão pra me ver Pai na palma da mão Sou brasileiro, com certeza, vindeiro Eu nunca encontro com a tua mão É muito fácil de acessar Quando eu fumo, eu to meio animado Mas eu nunca encontro com a tua mão É muito fácil de acessar Obrigado por assistir Obrigado por assistir